Nós já estamos no Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, esperando a tocha olímpica que chega por aqui daqui a pouco. E aqui no estádio ela chega de um jeito diferente. Pelo céu! É por aqui que ela vai descer de rapel, a partir de um helicóptero, nas mãos do bombeiro militar aqui do Distrito Federal, Raul de São Alves. Ele entrega a tocha para um velho conhecido da torcida brasileira, o jogador de futebol Lúcio, que é natural aqui de Brasília, e foi capitão da seleção que conquistou o pentacampeonato. Depois disso, a tocha continua o trajeto pela cidade, que tem no total quase 105 quilômetros. Do Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, Thaisa Dias.